Ah, que alto Meio destroço Vai Tem o Cátia na mente Bota aí Eita Democraticamente Eita Deu cocô Aqui Dança, olha aqui Dança 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 da cima, Luca Fica com aquela carinha lá Fala pra galera se inscrever no canal e deixa o like Se inscreve no canal E não se inscreve no canal E não se deixa o canal E deixa o like E deixa o like Tchau Dança mais uma vez Antes de dançar Tchau Fica brava Com aquela carinha lá Lá já carinha Com o que que você tá brava Com o que que você tá brava Com você Com o que que eu fiz Você fez Cara Última vez, hein Manda beijinho E não se deixa o like 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 Tchau, tchau Beijo todo mundo Tchau, tchau Tchau